Olá, pessoal! Começando a gravação de mais um Momento do Investidor. Você já sabe, não é? Esse nosso boletim semanal, uma ou duas vezes na semana, sempre com reflexões importantes, dicas quentes para ajudar você a fazer os melhores negócios possíveis, cuidar da sua carreira, da sua vida financeira, enfim, essa parte importantíssima da sua existência. Que bom poder estar junto com você! Quero agradecer a vocês todos que têm compartilhado o Momento do Investidor nas suas redes sociais. Não sei se vocês sabem, mas você pode ouvir todos os Momentos do Investidor antigos no YouTube. Basta você clicar Momento do Investidor e estar no site do Instituto, no canal do Instituto Ricardo Melo, no YouTube. Tem toda a listagem dos últimos momentos do Investidor lá para você ouvir novamente, repassar para os seus amigos, enfim, para os seus clientes. Para nós é uma honra poder ajudar o seu negócio a prosperar e, consequentemente, a você, tá bom? Gente, eu queria conversar hoje com você a respeito da principal característica que nos faz, muitas vezes, ficar travado em relação à vida financeira. Você já notou que tem pessoas que crescem e crescem, mas chegam a um determinado ponto e param de crescer financeiramente? Tem pessoas que, pelo contrário, às vezes deixam de crescer qualquer coisa, por mais que lutem, se esforcem e trabalhem. Mas por que isso acontece? O que realmente nos impede de crescer financeiramente e profissionalmente quando a gente tem um grande potencial? Eu te digo nossas crenças limitantes em relação ao dinheiro. Gente, isso é muito sério. Se nós não alinhamos o nosso termostato financeiro, nosso ajuste inconsciente de quanto a gente se permite ganhar e de quanto de riqueza nós queremos agregar ao mundo, quanto de problemas nós queremos resolver no mundo para a gente ser bem remunerado por isso, provavelmente, cedo ou tarde, a gente começa a se boicotar. Essa é uma questão muito séria. Há muitos estudos que têm trabalhado exatamente nesse ponto. No livro Money Master the Game, o grande Tony Robbins fala exatamente sobre isso, sobre como as pessoas se boicotam na hora que elas não se relacionam de uma maneira saudável com o dinheiro. E sabe o que é mais incrível? É que você pode ter pessoas milionárias que têm esse problema. Pode, pode. Você pode ter alguém que tem um patrimônio de 100 milhões de dólares, mas poderia ter de um bilhão. Mas por que não tem? Porque, por algum motivo, ele chegou em 100 milhões e se acomodou. Criou crenças de que não podia melhorar mais as suas relações ou alguma coisa aconteceu. Gente, eu não quero dizer com isso que a gente tem que ser um buraco sem fundo, querendo só ganhar, ganhar, ganhar. Nada disso. Pelo amor de Deus, não me entenda mal. A nossa pílula de hoje aqui, esse momento de hoje do investidor, é para despertar em você a consciência de você se investigar e se perguntar. Eu hoje tenho minha relação com dinheiro saudável, tanto quanto eu gostaria? Será que os meus resultados hoje, que não estão acontecendo no meu trabalho, na minha carreira, no meu negócio, estão relacionados às minhas crenças? Pense, se pergunte. O que é que eu posso mudar agora para aceitar correr riscos melhores? Que tipo de mudanças eu preciso fazer nesse momento para que os resultados positivos aconteçam para mim e eu atraia melhores negócios, melhores parcerias? Enfim, eu possa prosperar de uma maneira muito mais saudável. Está bom? Essa era a nossa grande dica de hoje. Relacione-se melhor com o dinheiro. Liberte-se de qualquer eventual crença limitante que você tenha, mesmo que você não perceba que a tem. E observe que tipo de pessoas, negócios e circunstâncias você tenha atraído ultimamente, e que tipo de pessoas, negócios e circunstâncias favoráveis à sua vida financeira você vai começar a atrair a partir do instante que você melhorar a sua relação com o dinheiro. Está bom? Eu quero aproveitar para quem quer saber como fazer isso de uma maneira melhor. Nós temos, você sabe, nosso coaching financeiro online, que você pode estudar online, de onde quiser, de qualquer parte do Brasil. É só entrar em contato com nosso instituto. E, principalmente, nosso curso presencial, que acontece no estado do Paraná. E agora eu estou gravando esse boletim daqui do aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Estou indo para Foz do Iguaçu. Hoje à noite temos uma palestra imperdível com os investidores de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Nossa próxima turma de coaching financeiro presencial vai ser em Foz daqui a alguns dias, e você é nosso convidado. Se você não fez parte desse super time, gente, você não sabe o que você está perdendo. Vem se juntar à nossa grande equipe. Vai ser um prazer ter você junto conosco e se libertar para sempre dessas crenças que, eventualmente, estejam te impedindo de ter a vida de sucesso que você pode e que merece ter. Está bom? Um grande abraço a todos vocês e até já, Foz do Iguaçu! .